O antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, morreu na passada sexta-feira em Espanha vítima de doença aos 79 anos de idade. O atual presidente da República, João Lourenço, faz a abertura do livro de condolências nesta segunda-feira, nas primeiras horas do dia, na cerimónia fúnebre ao ex-presidente que decorreu na Praça da República, adjacente ao memorial doutor António Agostinho Neto. Além do presidente da República, a cerimónia foi marcada pela presença de vários membros do governo e de distintos partidos da Praça Política do país que recordaram os feitos do antigo líder do MPLA e da República de Angola. A grande qualidade que eu admiro nele foi ter conduzido o processo de paz em duas frentes, uma militar e ele revelou-se um grande estratégico e outra diplomática, da qual também fiz parte, tive essa honra. E, portanto, a morte é sempre algo que nós não aceitamos de forma fácil, não é? Apesar de ser algo natural, que todos desde que nascemos teremos que morrer um dia. Contudo, pela obra, pelo todo o trabalho, pelo patriotismo, pela parte de trabalho que foi desenvolvido durante todos estes anos, eu rendo aqui a minha homenagem ao camarada-presidente Jair Eduardo Santos. Manter a unidade nacional e levar o país à paz e à reconciliação entre os angolanos. Portanto, esse é o grande legado que ele deixou e nós devemos, portanto, preservar a paz. O país que temos hoje é o país que Eduardo Santos deixou como legado. Portanto, foi um grande filho de Angola e desejamos que ele descanse em paz. Em representação do ministro das Relações Exteriores, Teta António, Armindo Vieira Lopes falou sobre continuar a recordar os feitos do antigo presidente. O presidente Jair Eduardo Santos foi o primeiro ministro das Relações Exteriores. Nas suas mãos teve várias conquistas e nós vamos honrar o seu legado, continuando a trabalhar para os novos desafios que a diplomacia tem que enfrentar. Para o secretário provincial do MPLA, Bento Bento, recorda a lei da vida e destaca a personalidade serena do antigo estadista Angola. Conheci um bocadinho um homem sereno, um homem a quem podemos ter a coragem de dizer que após a morte de Agostinho Neto trata-se da personalidade mais importante deste país. Portanto, a vida tem um ciclo, o homem nasce, cresce e chega a um momento que de facto vai-se para além. A ministra da Juventude e Desporto, Ana Paula do Sacramento Neto, fala de José Eduardo dos Santos como desportista e como defensor da paz. O presidente José Eduardo dos Santos, e se estiverem recordados, fez o grande encontro nacional da juventude. E como desportista, não só durante o tempo que fui jogadora da seleção nacional de Andebol, mas também vários desportistas e de diversas modalidades privaram e tiveram bons momentos com o presidente José Eduardo dos Santos. Como um aluno, Higino Carneiro, que rendeu homenagem àquele que considerava ser um instrutor para si, falando do aprendizado, e afirmou que Angola devia agradecer o ex-presidente da República. Uma pessoa que marcou em demasia a minha própria vida, quer enquanto militar, como político, até como diplomata, a ele só deve tudo. Portanto, independentemente das minhas qualidades, mas como ele aprendi, permitiu-me os conhecimentos que me transmitiu, as experiências que me deixou, guindaram-me para os patamares ligados à política, e não só, portanto, a nível do nosso país. Zumbi de apaparei! Zumbi de apaparei!